Feliz em anunciar a chegada, no português, dessa publicação, Chá com Deus. Um livro escrito pela pastora Rosé Lenfatti, do ministério Sabaotto, na Itália. Uma brasileira que Deus tem usado lá há muitos anos para fazer diferença para escrever história. Aqui ela compartilha a história dela, sua caminhada de fé, suas aventuras com Deus, a paixão pelo Senhor. Eu, particularmente, desde a adolescência, fui muito inspirado pelas biografias, pelas histórias que nos faziam desejar viver as mesmas manifestações de Deus. Esse livro tem uma carga inspirativa enorme e também foi escrito e apresentado de uma forma que também é divertida e muito interessante. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida.